Boa tarde a todos, vamos dar início a mais um webinar promovido pelo Procolis, tendo como tema prevenção de lesão por pressão. Nossas palestrantes convidadas são Danívia Munhoz, enfermeira sênior do setor de treinamento e vice-coordenadora do Comitê de Prevenção de Lesão por Pressão do Hospital Israelita Albert Einstein e Maria Emília Delcichia, enfermeira especialista, estomoterapeuta do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenadora do Grupo de Atenção a Estomias e Feridas. Em nome da equipe do Procolis, agradeço a presença de vocês, das duas palestrantes, para estar aqui conosco discutindo um tema tão importante, tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Passo a palavra para você, Danívia. Obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência. E vamos falar então sobre esse tema tão desafiador. Praticamente nós vamos abordar três tópicos principais. Vamos falar um pouquinho do panorama das lesões por pressão no mundo e no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é lesão por pressão evitável e inevitável. Por que nós temos que prevenir. E vamos falar um pouquinho sobre as normas brasileiras em relação à prevenção de lesão por pressão, atualizações e os principais tópicos para prevenir a lesão por pressão. Então, em relação ao panorama mundial, eu trouxe três estudos principais que falam de prevalência e incidência em hospitais norte-americanos, onde há prevalência de 15% e incidência e estudos realizados na Bélgica, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido em 5.497 pacientes, ao qual a prevalência global foi de 18,1%. Temos também um estudo grande no Reino Unido, ao qual os novos casos de lesão por pressão acometem de 4% a 10% dos pacientes admitidos nos hospitais. Em relação ao Brasil, eu trouxe três estudos. O primeiro foi realizado no Hospital Universitário de São Paulo, ao qual a incidência de lesão por pressão foi de 39,81%, sendo a maior incidência em unidades de clínica médica, depois em segundo lugar em terapia intensiva, que representou 41%, e em clínica cirúrgica 39,5%. Foi também feito um estudo no hospital geral, ao qual a prevalência foi de 5,9% e a maior parte foi em UTI, representando 41,5%. E um estudo feito no Hospital São Paulo, ao qual 68% dos pacientes estudados, eles desenvolveram lesão por pressão no hospital durante a internação. E os locais mais frequentes foram região sacral, trocantérica, isquiática e também nos calcâneos. Bom, então, as lesões por pressão sugere-se que representam um quinto, um quinto dos pacientes internados vão desenvolver lesão por pressão durante a internação. Ela é responsável, as complicações decorrentes da lesão por pressão matam 60 mil pacientes nos Estados Unidos ao ano. Ela traz muitos prejuízos para o paciente, né? Então dificultam o processo de recuperação funcional, podem desenvolver infecções graves levando à morte, elas vão prolongar o tempo de internação. Então, um paciente com lesão por pressão, ele fica três vezes mais tempo internado do que um paciente sem lesão por pressão. A média de internação de um paciente com lesão por pressão é de 30,4 dias. Elas causam dor, elas causam depressão pelo isolamento social, muitas vezes, o odor da ferida, a diminuição da mobilidade devido à localização. Então, podem ter problemas como anemia, osteomielite e também aumento da mortalidade. Tudo isso ocasiona aumento de custos, né? Então, ao analisar custos, a gente vai mostrar um trabalho mais pra frente que vai comparar um pouco a prevenção, o que custa mais, se é a prevenção ou tratamento. Então, o que causa, qual é, o que é responsável pela maior elevação dos custos? É o tempo que a enfermagem gasta pra cuidar dessa lesão por pressão. Além das lesões por pressão adquiridas durante a internação. Eu trouxe um estudo que fala um pouquinho da prevenção de úlcera por pressão, como estratégia de segurança pro paciente, uma revisão sistemática. Ela foi feita em 2013 e foram levantados artigos publicados nos anos de 2000 a 2012, nas principais bases de dados. Foram selecionados artigos que implementaram iniciativas pra prevenir essas lesões por pressão em adultos nos Estados Unidos, que relataram as taxas de lesão por pressão pelo menos seis meses após a implementação de estratégias que visem a segurança do paciente e não adquirir lesão por pressão. A prevenção mesmo, né? E a conclusão foi que os principais fatores implementados que contribuíram pra diminuir as taxas de lesão por pressão foram a simplificação e padronização de intervenções específicas, tá? E a documentação pra prevenção de lesão por pressão, o envolvimento das equipes multidisciplinares, da liderança principalmente, a designação de enfermeiros treinados para o cuidado da pele, que eles chamaram de skin champions, a educação contínua dessa equipe em relação à prevenção, a auditoria periódica de como estava o panorama e o feedback dos resultados, né? Então, quanto a equipe conhecia os resultados em relação à lesão por pressão no ambiente de trabalho, na instituição em que eu atuo, como está a prevenção, as estratégias de prevenção estão sendo implementadas e por que as lesões por pressão estão ocorrendo. Principalmente as pessoas que estão na base ali, os técnicos, os auxiliares, a equipe de enfermagem que cuida, que promove a assistência ao paciente, o quanto ela entende a importância da prevenção e o quanto ela conhece, né, a taxa de lesão por pressão aonde ela atua. Eu trouxe também um outro estudo, que também é focado na segurança do paciente, foi uma coleta de dados realizada nos anos de 2005 a 2011, ao qual foram estudados 21 eventos adversos em pacientes internados neste período e esse estudo concluiu que 100% dos pacientes em condições que requerem cirurgia, eles estavam em risco de terem 7 ou mais eventos adversos durante a hospitalização. E todos esses pacientes internados tinham pelo menos 2 riscos de eventos, que foram queda e lesão por pressão. Eles também concluíram que esses pacientes que tiveram eventos adversos também tinham hospitalização significativamente mais longa do que um paciente que não tinha. E a gente sabe, já viu, que as lesões por pressão aumentam o tempo de hospitalização. Falando um pouquinho de segurança do paciente em evento adverso, a gente sabe que a segurança do paciente é um problema de saúde pública global, né. E nos países desenvolvidos, a gente tem um paciente para cada 10 que é prejudicado, que sofreu algum evento ao receber os cuidados hospitalares. Então, fazendo uma estimativa no Brasil, se nós tivermos um evento por dia, em cada um dos 6.875 hospitais que nós temos no Brasil, e se nós formos multiplicar isso, então, por mês, nós teríamos 226.290 danos, e no ano, 2.715.480 danos. Se a gente for pensar que no SUS tem 11.315.000 internações por ano, mais 4 milhões de internações no setor privado, e se nós formos considerar que se 2 pacientes em cada 10 sofreram um evento, que são os dados, que nos dizem os dados, a gente vai ter 3.063.000 eventos ao ano, e se 46% desses causarem dano permanente ou morte no paciente, a gente pensa que 1.960.000 pacientes serão afetados. A Anvisa e o Ministério da Saúde, em 2013, então, lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e implementou seis protocolos de segurança no paciente, com os problemas relacionados à maior incidência. Também, a Anvisa estabeleceu obrigatoriamente a criação de núcleos de segurança do paciente, nos serviços de saúde, e colocou como obrigatória a notificação de eventos adversos. E a úlcera por pressão foi considerada um evento adverso. Criou-se, então, protocolos básicos de segurança ao paciente, e um deles foi o protocolo de prevenção de úlcera por pressão. Lesão por pressão. Bom, então, se pensarmos que a LP é um evento adverso, em 1859, a Florence Nightingale já falava que pode parecer, talvez, estranho um princípio enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Então, segundo a Anvisa, em 2014, a lesão por pressão foi o terceiro tipo de evento mais notificado pelos núcleos de segurança do paciente nos hospitais brasileiros. E das 8.435 notificações de evento adverso relacionado à assistência da saúde, 15% dos registros foram relacionados a notificações de lesão por pressão. Então, reduzir o risco de lesão por pressão faz parte das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Então, vamos falar um pouquinho do que é lesão por pressão evitável ou inevitável. Então, a gente, em 2010, num consenso da NEP ou AP, foi discutido essa questão e eles chegaram a uma conclusão que a lesão por pressão evitável, ela pode se desenvolver quando um ou mais cuidados para a prevenção de lesão por pressão não forem implementados. E quais são esses cuidados? Você faz a avaliação do risco e os fatores clínicos do paciente, você implementa as intervenções consistentes com as necessidades individuais daquele paciente, segundo metas individuais, padrões reconhecidos de prática, guidelines, monitora e avalia o impacto dessas intervenções e revisa essas intervenções. Se você realizou todas essas práticas e esse paciente teve uma lesão por pressão, pode ser que ela poderia ser evitada se você não implantou esses cuidados. Também, mais recentemente, tivemos uma conferência da NPUAP, um consenso em 2014, ao qual eles chegaram algumas conclusões que a maioria das lesões por pressão são, sim, evitáveis, mas nem todas são evitáveis. E as situações que tornam o desenvolvimento dessa lesão por pressão inevitável, como a instabilidade hemodinâmica, que a Emília vai falar, né, são pacientes que existem tabus em relação à implementação de cuidados preventivos, né, e é um paciente difícil de conduzir em relação à prevenção. A incapacidade do indivíduo de manter a nutrição e hidratação. Outro item também são a superfície de retribuição de pressão. Elas não substituem a mudança de decúbito, então você pode ter o melhor colchão, mas se você não efetuar a mudança de decúbito, não vai prevenir a lesão por pressão. E se a pressão não foi removida suficientemente, a pele pode sofrer dano. E eles estudaram as condições mais comuns relacionadas à lesão por pressão inevitável nos pacientes. Então foram câncer metastáticos, demência em estágio avançado, insuficiência cardíaca grave, hipotensão, e a imobilização forçada devido a algum tipo de doença aguda. Bom, pensando então que as lesões por pressão podem ou não ser evitáveis, depende da condição clínica, né, do paciente, a gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre as lesões por pressão em calcânio. Então elas são evitáveis? Eu levantei três principais estudos que falam sobre as lesões por pressão em calcânio, inclusive o último guideline da NP-UAP de 2014. E a gente pode concluir que utilizar dispositivos de suspensão dos calcâneos que os elevem completamente, sem você ter qualquer tipo de sobrecarga nesse tecido, distribuindo o peso sobre a perna, a parte posterior, sem comprimir o tendão de Aquiles, é o nível de evidência B de que você não vai ter lesão por pressão. Teve um, os outros dois estudos também falam que a elevação do calcânio ela é indicada para reduzir a pressão e evitar cisalhamento e deflicção. E que os curativos externos, eles não necessariamente reduzem as pressões de interface. E eles não podem ser utilizados como um substituto em relação à elevação do calcânio. Então, eu posso colocar o melhor curativo no meu paciente, mas se eu deixar ele apoiado, o meu paciente pode vir a ter lesão por pressão. Se a gente for pensar no panorama das lesões por pressão em calcânios, o calcânio é a primeira região anatômica com mais lesão por pressão de solar profunda diagnosticada, segundo o estudo de Van Gilder em 2010, ou seja, 41%. É a segunda zona anatômica com maior número de lesões por pressão, segundo o estudo de Black em 2004. E é o terceiro lugar de lesão por pressão relacionado a dispositivo médico, com 12% também, segundo o estudo de Van Gilder. Então, se a gente for pensar que se passarmos uma folha de papel entre o calcânio e a superfície que está esse paciente apoiado, nós estaremos prevenindo a lesão por pressão. Então, qual é? Se a gente ainda tem esse número, o nosso foco realmente está sendo em prevenção? Quais as estratégias de prevenção que nós realmente estamos implementando? Breden em 2000 e a própria P.U.A.P. em 2001 constatou que 95% das lesões por pressão são, sim, evitáveis. E que a prevenção de lesão por pressão tem sido considerada um indicador de qualidade não só da unidade ou do serviço de saúde, mas como também relacionado aos cuidados de enfermagem. E que refletem de uma forma indireta a qualidade do nosso cuidado. Falando, então, em prevenção e tratamento, eu trouxe um estudo recente, de 2015, foi uma revisão sistemática que comparou o quanto custa prevenir e o quanto custa tratar. Então, foram identificados 3.441 estudos, foram analisados 43 estudos que foram incluídos nessa revisão, 17 se tratavam de prevenção e 26 se tratavam de tratamento. Então, a estimativa anual de custo para prevenção foi de 33,20 milhões a 160,4 milhões e de tratamento 334 milhões a 2,79 bilhões de euros. A estimativa anual de custo para um paciente hospitalizado na prevenção é de 167.083 euros a 7.988 euros. Em relação ao tratamento, no estágio 1 a gente tem em torno de 19,74 euros oscilando a 69.481 euros a depender do estágio dessa lesão por pressão. Ou seja, quanto maior o estágio, maior o custo que eu vou ter para tratar essa lesão por pressão. E a estimativa do custo paciente dia na prevenção eu gasto em torno de 5 a 87 euros e para o tratamento de 2 a 812 euros por dia para tratar a lesão por pressão neste paciente. Eu trouxe um estudo também brasileiro que fala das incidências de úlcera por pressão após a implementação de um protocolo de prevenção. Este estudo mostrou que a incidência encontrada antes de implantar esse protocolo era muito maior do que após. Então a incidência reduziu bastante e os protocolos de prevenção são ferramentas fundamentais de impacto no controle da incidência de lesão por pressão quando utilizados sistematicamente quando tiverem embasamento científico ou forem baseados em guidelines. Então eles servem para nortear o nosso trabalho. Nós não devemos engessar o nosso cuidado porque cada paciente é único e depende dos fatores de risco que nós avaliarmos mas nós temos os protocolos como um guia para instituir os cuidados e a gente tem diversas sociedades protocolos guidelines de consulta em relação também a protocolos e o próprio conhecimento para que a gente possa fazer o melhor trabalho. Foi lançado em 2013 pela Anvisa pela Fiocruz pelo Ministério da Saúde um protocolo de prevenção de ulcera por pressão que apresenta seis etapas essenciais de estratégias de prevenção de lesão por pressão em relação à avaliação da lesão por pressão em todos os pacientes admitidos a reavaliação diária desse risco de desenvolvimento de lesões por pressão para nortear os cuidados a inspeção diária da pele manejo da umidade ação da nutrição hidratação minimização da pressão a gente também tem o protocolo do HI que resume em dois passos principais quem são os pacientes de risco e a implementação de estratégias de prevenção para estes pacientes e o protocolo da NPUAP de 2014 que é um guideline já tem disponível em português também e algumas atualizações de lesão por pressão então foi feito um consenso da NPUAP em abril de 2016 o qual houve então mudança da terminologia de úlcera por pressão para lesão por pressão então a expressão foi mudada porque nós tínhamos estágio 1 ao qual nós não tínhamos lesões na pele a gente ainda não tem perda de tecido e a suspeita de lesão profunda nós tínhamos a pele intacta e por isso foi mudado o termo de úlcera para lesão e atualização das nomenclaturas dos estágios do sistema de classificação então os algarismos arábicos passaram a ser empregados na nomenclatura dos estágios ao invés dos romanos então nós temos estágio número 1 estágio número 2 3 e 4 e foram adicionados os termos lesões por pressão relacionada a dispositivo médico e lesão por pressão em membranas mucosas ao qual a Emília vai detalhar mais e falar também sobre os principais pontos de prevenção então antes de mais nada boa tarde a todos agradeço a presença de todos em estarem disponíveis a nos ouvir e agradeço antes de mais nada ao Proqualis e a Fiocruz ao convite nos feito para estarmos aqui dando continuidade às atualizações de lesão por pressão segundo a Danívia citou então a definição de lesão por pressão ficou da seguinte maneira então lesão por pressão é um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato a lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa a lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com o cisalhamento a tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima nutrição perfusão comorbidades e pela condição como a Danívia falou foram acrescentadas mais duas classificações e deixamos de utilizar os algarismos romanos para os números arábicos então antes tínhamos a úlcera pressão com suspeita de lesão profunda a palavra suspeita foi abolida e ficou lesão por pressão tissular profunda onde ocorre uma descoloração do tecido na área que sofreu a pressão uma coloração vermelha escura que pode ser vermelha escura marrom ou púrpura persistente e que não embranquece o estágio 1 a pele se mantém ainda íntegra mas ainda tem um eritema que não embranquece quer dizer não é uma hiperemia reativa se quando vocês mobilizarem o paciente essa hiperemia estiver presente e vocês apertarem na área central e ela ficar embranquecida provavelmente não será uma lesão por pressão mas se mesmo assim a dúvida persistir então oriento que tire então mantém o paciente na posição que já foi retirada a pressão e retornem em 30 minutos para reavaliar se a hiperemia persiste ou não o estágio 2 ocorre uma perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme então a pele o leito da ferida é viável a coloração é de um tecido de granulação então não há presença de tecido necrótico esse estágio ele não pode ser utilizado para descrever as lesões de pele associadas à umidade então existe às vezes uma confusão principalmente se a lesão ela se localiza na região sacra e às vezes a notificação que deveria ser uma dermatite associada à incontinência é colocada ou confundida com uma lesão por pressão estágio 2 o estágio 3 ocorre a perda da pele em sua espessura total então já a presença de necrose o osso ainda não está visível nem tem dois e o estágio 4 ocorre a perda da pele em sua espessura total com perda tissular geralmente infectada com presença de necrose tendão exposto osso palpável a não classificável é a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não viável então a área lesionada está recoberta em sua totalidade por um tecido necrosado e neste momento nós não conseguimos classificar estadiar essa lesão enquanto não ocorrer a remoção pelo menos de 50% desse tecido desvitalizado então muitas vezes as pessoas confundem a escara chamavam escara úlcera por pressão hoje escara ou lesão por pressão então escara é toda lesão recoberta por tecido necrótico independente da sua área de localização esteja ela no meio da bochecha ou numa área de preeminência óssea quando localizada numa área de preeminência óssea nós a classificaremos então como uma lesão por pressão não classificável e duas definições adicionais que foram colocadas que é a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico então essa terminologia vai descrever a etiologia da lesão que é causada pelo dispositivo e vai resultar do uso então de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos ou terapêuticos e a lesão por pressão vai ser resultante geralmente vai apresentar o padrão ou a forma do dispositivo então se o paciente foi mobilizado então o paciente que está utilizando uma sonda vesical e na hora da mobilização desse paciente não tiverem o cuidado de retirar de baixo se certificar que a extensão da sonda não ficou embaixo do paciente na mobilização quando nós virarmos o paciente esse paciente vai apresentar nessa área uma lesão por pressão com o formato da extensão da sonda então essa lesão ela deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por pressão porque ela está sob a pele e tem também a classificação então da lesão por pressão em membranas mucosas ela é encontrada quando há o histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano e devido a datomia do tecido então essas lesões elas não podem ser categorizadas porque o osso não está presente a NPAP no guideline dela ela colocava alguns níveis de evidência estudos de intervenção estudos diagnósticos estudos de prognóstico a força de evidência e agora no novo guideline ela coloca a força de recomendação o quanto que aquela ação seja a hidratação se preocupar com a nutrição o quanto que essa recomendação é forte e aí definitivamente você deve fazer quanto essa nenhuma recomendação digamos está específica ou quanto ela é provavelmente você ela é fraca e você não precisa fazer existem alguns pontos da NPAP que eles colocam como prevenção da lesão por pressão onde são vários pontos e a gente levanta os principais que é a avaliação do risco os cuidados com a pele a nutrição o reposicionamento e a mobilização e a educação do paciente e família então começando pela avaliação de risco a gente deve considerar os indivíduos acamados ou confinados a uma cadeira de rodas como estando em risco desenvolver lesões por pressão a gente aqui no slide a gente coloca as forças de evidência eu não vou citar elas para não me alongar a aula vai estar disponível e também no final da aula tem os nossos e-mails se vocês podem consultar no nosso protocolo então utilize uma avaliação de risco estruturada com uma escala de Braden para identificar os indivíduos em risco de lesão por pressão o mais rapidamente possível mas num período de 8 horas após a admissão a escala de Braden é a mais estudada é a mais utilizada é a melhor a gente não sabe ela é a mais estudada nós temos 73 escalas disponíveis das 73 65 são publicadas 5 em fase de publicação e outras 3 que talvez não sejam publicadas mas o que que é melhor a gente tem a escala ela nos norteia em termos de cuidado o que nós temos que fazer é adequá-la à nossa instituição o que nós temos de estrutura física o que nós temos de material mas esses pontos eles têm que ser levados em consideração e avaliação antes da escala de Braden ela preconizava avaliação num período de 24 horas e a gente viu que em 24 horas a lesão pode acontecer principalmente a lesão tissular profunda e o estágio 1 uma vez que o paciente ficou 4 horas na mesma posição ele já teve um dano do tecido o quanto desse dano vai ser visível vai variar de paciente para paciente e o aparecimento de uma lesão pode acontecer em torno de 3 a 5 dias refinar avaliação incluindo esses fatores de riscos adicionais então se o paciente tem pele frágil a existência de lesão por pressão em qualquer fase incluindo as lesões que curaram ou que estão já fechadas então está fragilizada a gente não deve mobilizar o paciente pelo menos não por muito tempo sobre a área fragilizada ou recém cicatrizada deficiências no fluxo de sangue para as extremidades de doença vascular paciente com diabetes em uso de fumantes dor em áreas do corpo expostos à pressão então repita avaliação de risco em intervalos regulares com qualquer alteração do estado então basear a frequência das avaliações regulares tendo em conta os níveis de cuidado agudos mude a cada turno cuidados de longo prazo então por semana durante 4 semanas em seguida trimestral o atendimento domiciliar então a cada visita da enfermeira desenvolver um plano de cuidados com base nos fatores de risco ao invés de se basear somente na pontuação total da avaliação do risco então por exemplo se o risco é imobilidade então realizar a mobilização reposicionamento e utilizando uma superfície de suporte Coller em 2006 ele identificou 126 fatores de risco para o aparecimento de LP de LP esses fatores de risco eles são individuais então isso tem que ser levado em conta o paciente tem que ter uma avaliação individualizada cuidados com a pele inspecionar toda a pele no momento da admissão assim que possível mas em um prazo máximo de 8 horas inspecionar a pele pelo menos diariamente para sinais de lesão por pressão especialmente se eritema não branqueável avaliar os pontos de pressão como sacro cocci nádegas calcâneos isquio trocânter cotovelos e abaixo de dispositivos médicos ao inspecionar a pele com pigmentação escura olhar para as mudanças no tom de pele temperatura da pele consistência do tecido em comparação com a pele ao redor limpar a pele imediatamente após episódios de incontinência utilizar produtos de limpeza com pH equilibrado uso de hidratantes de pele diariamente principalmente sobre a pele seca evitar posicionar o indivíduo em uma área de eritema ou lesão por pressão já existente então assim medidas gerais na umidade da pele bem como incontinência urinária e fecal surgem os estudos epidemiológicos como fatores associados ao desenvolvimento de lesão por pressão a presença de urina a presença de fezes altera o pH altera o microclima da região então algumas algumas condutas a gente tem que levar em consideração existem então nós temos lá no hospital com medidas preventivas produtos para o manejo da umidade então nós utilizamos loções hidratantes à base de AGE que é utilizada para hidratação da pele corpórea exceto genitália produtos barreira para remoção e para controlar o excesso de umidade solução polimérica em spray solução polimérica em suave creme barreira com o terpolímero creme barreira com ciclometicone e cera microclistalina limpador de pele sem enxágua à base de dimeticone sem álcool o álcool ele resseca a pele desidrata a pele lenços umedecidos impregnados com dimeticona o hidrocoloide em pó creme tratamento à base de nistatina no caso de dermatites fúngicas antifúngico em pó sistemas de controle para incontinência fecal ou seja que é um catéter retal de silicone para aqueles pacientes que apresentam a incontinência fecal mais de cinco episódios pacientes instáveis em uso de grande quantidade de medicamentos que alteram a mucosa intestinal podendo levar a ativação do clostridium difícil que é letal muitas vezes para o paciente então são sistemas de controle que podem ficar até 29 dias é obrigatório que ocorra o toque retal para avaliar a possibilidade do uso desse sistema que ele tem a contraindicação se o paciente tem hemorróidas tumoração fissuras o sistema de controle também de incontinência fecal através do plugue anal e o uso de fraldas com alta absorção então nós utilizamos no hospital fraldas que tem a capacidade mínima de 2350 ml até 4 litros o guideline da NPUAP ele ele coloca quais são as melhores práticas para prevenção das lesões por pressão relacionadas aos dispositivos médicos e todo paciente em uso de dispositivo ele tem o risco para desenvolver a lesão por pressão então o que a gente deve escolher o tamanho correto do dispositivo médico para ajustar o paciente proteger a pele com curativos em áreas de alto risco remover ou mover os dispositivos diariamente para avaliar a pele abaixo do dispositivo evitar a colocação do dispositivo sobre o local anterior ou úlceras por pressão já existentes como eu falei lá atrás educar os funcionários sobre o uso correto dos dispositivos e a prevenção das lesões na pele e lembrar-se que edema sobre dispositivo é potencial de ruptura da pele quando pensamos então em nutrição então considere indivíduos hospitalizados que eles podem estar em risco de subnutrição e desnutrição da sua doença usar uma ferramenta de rastreio válido e confiável para determinar o risco de desnutrição como a mini avaliação nutricional lógico tudo isso feito pela equipe de nutrição todos os indivíduos identificados como estando em risco de desnutrição em risco desenvolver lesão por pressão ou já com a lesão por pressão eles devem ser avaliados por um nutricionista ou equipe nutricional multidisciplinar avaliar a capacidade do indivíduo se alimentar de forma independente incentivar todos os indivíduos em risco de lesão por pressão para consumir líquidos adequados e uma dieta equilibrada principalmente o idoso ele esquece de tomar de ingerir líquidos ele esquece também a gente deve incentivar se incentivar que seja até as 18 horas não que ele não possa tomar a água o líquido depois das 18 horas mas acontece se ele toma depois das 18 horas ele vai sentir a necessidade de ir ao banheiro e é a noite que as quedas acontecem avaliar as mudanças de peso ao longo do tempo avaliar a adequação da ingestão oral interal e parenteral fornecer suplementos nutricionais entre as refeições e com medicamentos orais a não ser que seja contraindicado por exemplo o paciente com insuficiência renal ele tem a contraindicação para receber um suplemento proteico e pensando no reposicionamento e na mobilização então reposicionar todos os indivíduos em risco de lesão por pressão a não ser que contraindicado devido a condição clínica determinar a frequência de reposicionamento considerando a superfície de apoio em uso e a tolerância do tecido e a preferência individual do paciente utilizar uma almofada de redistribuição de pressão para indivíduos com mobilidade reduzida sentados em uma cadeira evitar o posicionamento do indivíduo em áreas do corpo com lesão por pressão e certifique-se de que os calcâneos estão livres de pressão considere o nível de mobilidade a exposição ao cisalhamento a umidade da pele a perfusão o tamanho o peso do corpo do paciente ao escolher uma superfície de suporte continue a mobilizar o indivíduo quando colocamos em qualquer superfície de apoio utilizar uma inclinação a 30 graus para posições laterais e usar a mão para determinar se o sacro está livre de pressão a mudança de pressão a mudança de decúbito ela é obrigatória como a Daniel falou não existe nenhum produto e nenhuma superfície de apoio que tire a obrigatoriedade da mudança de decúbito se vocês pensarem vocês que estão nos assistindo provavelmente acredito que estejam sentados é uma coisa involuntária a gente sente um desconforto e a gente muda de pressão essa mudança de pressão involuntária que nós cruzam a perna vir um pouquinho de lado ocorre em média a cada 15 minutos o ideal seria que nós pudéssemos mudar os nossos pacientes a cada 30 minutos só que isso é impossível nos hospitais se de duas em duas horas a gente não tem estrutura física de meia e meia hora seria impossível mas o ideal é que esse paciente seja mobilizado a cada duas horas então eu imploro é que cada profissional que tem essa responsabilidade se coloque na posição do paciente se coloque no lugar do outro o que vocês gostariam que fizessem com vocês se fossem vocês os pacientes e façam está nas nossas mãos mudar esse contexto da saúde no nosso país então essa é uma foto o que nós fizemos a gente como nós temos os pacientes instáveis na UTI e aí a recomendação é que você mobilize o paciente a 30 graus nós construímos um triângulo de espuma com revestimento de poliuretano onde de um lado ele faz 30 graus e do outro ele faz 15 graus para facilitar as mini mudanças daqueles pacientes que são são instáveis e não tolera mudança de decúbito uma vez lateralizado esse paciente ele não deve ficar sobre o trocânter o osso trocânter e sim sobre o glúteo então a mobilização a lateralização não é mais a 90 graus e sim a 30 graus então quando você pensa em você tem um corpo sobre a 90 graus sobre o osso que é pequeno a pressão é maior se você tem o peso do corpo sobre o glúteo que é uma área maior a pressão é menor ainda do reposicionamento então reposicionar os indivíduos imóveis em cadeiras de hora em hora e uma vez sentado que uma hora com as pernas abaixadas e uma hora com as pernas elevadas se o indivíduo não pode ser removido e está posicionado com a cabeceira de cama elevada acima de 30 graus colocar uma espuma de poliuretano sobre o sacro utilizar a almofada de espuma ao longo da parte posterior da perna para elevar os calcâneos utilizar curativo de proteção sobre dispositivos médicos utilizar espumas de poliuretano em calcâneos em pacientes com alto risco de desenvolver lesão por pressão e utilizar curativos finos e curativos que permitam as trocas gasosas sob dispositivos médicos os seguintes dispositivos eles não devem ser utilizados para elevar os calcâneos dispositivos em forma de anel ou dânete luvas cheias de água em 12,5% dos casos a pressão exercida sobre a luva de água era superior a exercida no colchão isso é um estudo de volo de 2010 essa é uma placa de posicionamento com os posicionadores a forma correta de utilizá-los essa placa ela fica disponível no quarto dos pacientes esse espaço embaixo de cada foto é para que ocorra seja feito o aprazamento do horário indicado a mudança de decúbito desse paciente os nossos técnicos de enfermagem auxiliares uma vez que eles pegam o plantão eles pegam o BIP esse BIP ele é ajustado e ele toca a cada duas horas para lembrar o funcionário que ele tem que mudar o paciente de duas em duas horas esse daqui é um trabalho da Journal of Wond Ostomy Continence Nurse que fala é uma revisão de literatura e consenso das recomendações onde ele aborda a instabilidade hemodinâmica que ela é típica caracterizada pela variação da pressão sanguínea bradicardia taquicardia hipotensão hipoxemia hipoperfusão que pode ser causada por perda sanguínea redução da resistência vascular por sepsi diminuição do débito cardíaco e o uso de dispositivo de circulação extracorpórea então os objetivos são identificar os fatores clínicos que classifiquem esse paciente como muito instável para mudança de decúbito então no caso aqueles pacientes em prisma contínua recebendo drogas vasoativas tipo noradrenalina mais de um micra cirurgias cardíacas cirurgias extensas de laparotomia exploradora prevenir então o desenvolvimento da intolerância à mobilização no leito e definir estratégias para prevenir a lesão por pressão no paciente hemodinamicamente estável e que não podem ser totalmente mobilizados então esse daqui é um fluxograma que foi criado pelas enfermeiras da UTI do nosso hospital aonde então os pacientes estão graves assim o paciente está instável então a gente deve realizar mudança de decúbito de duas em duas horas virar o paciente lentamente até 10 a 15 graus e aguardar 15 segundos e olhando o paciente não é fazendo isso e conversando então providenciar um colchão de superfície especializada aliviar a pressão lateralizando a 15 graus estabelecer uma movimentação passiva manter os calcâneos livres então faça a reavaliação a cada 8 horas da seguinte forma então a gente mobiliza o paciente lentamente realiza mudança de decúbito a 15 graus mantém os calcâneos livres a gente mantém em superfície especializada estabelece uma movimentação passiva com a ajuda da físio ajuda da enfermagem reposiciona a cabeça braços e pernas a cada hora se o paciente tolera as ações descritas a gente realiza a mudança de decúbito de 2 em 2 horas vira o paciente lentamente até 10 a 15 graus aguarda 15 minutos continua virando até 30 graus lateralizado avalia os sinais por 10 minutos e observa o paciente e olha para o paciente que é muito importante se não a gente mantém o colchão da superfície especializada alivia a pressão lateralizando a 15 graus estabelece movimentação passiva e mantém os calcâneos livres e mesmo assim se ainda continua não ele está contraindicado a gente tem que fazer essa reavaliação a cada 6 horas mobiliza o paciente lentamente realiza essas mini mudanças de decúbito a 15 graus mantém os calcâneos livres providencia uma superfície especializada estabelece a movimentação passiva com a físio e equipe de enfermagem reposiciona a cabeça braços e pernas a cada hora então a mobilização do paciente grave que é tudo isso que eu já citei então você reavalia os pacientes com essa contraindicação de mobilização a cada 8 horas registra para os pacientes instáveis então a gente aí olha esse fluxograma mobiliza o paciente então gradual e lentamente as mini mudanças de decúbito a cada 2 horas utiliza posicionadores para aliviar a pressão aplica película protetora na região sacral estabelece aí a movimentação passiva então atenção aos sinais hemodinâmicos de frequência cardíaca frequência respiratória saturação de oxigênio pressão intracraniana durante a mobilização por 10 minutos se o paciente for intolerante até as minilateralizações a gente vai aliviar o peso sobre as proeminências ósseas alternando o reposicionamento a cada 2 horas e reavaliando novamente após 6 horas e principal registrar se a gente não registra a gente vão pensar que a gente não foi trabalhar a gente fez tanto que a gente trabalha muito e a gente não valoriza o nosso trabalho quando em posição prona então aplicar película protetora definida e pela enfermeira queixo levando em consideração esses pontos queixo mamilos rebordo costal cristas ilíacas joelhos e dorso do pé reposicionamos a cabeça braços e pernas a cada 2 horas e atenção aos dispositivos quer dizer eles tem que estar íntegros porque as vezes os pacientes são pesados obesos a gente mobiliza eles se enrolam e aí o próprio enrolar do dispositivo acaba causando uma lesão por pressão e aí por final a educação que ela é muito importante a gente tem que sensibilizar o nosso paciente sensibilizar a nossa família sobre o risco de lesão por pressão muitas vezes eles não sabem o que é e a gente tem tido uma incidência muito grande dos pacientes que vem de instituição de longa permanência ou de suas próprias residências com lesões enormes lesões não classificáveis enormes e eles eles subestimam eles acham que é uma crosta que é uma feridinha então eles não entendem que embaixo daquela crosta às vezes tem uma cratera então a gente tem um folder de educação paciente e família que ainda o termo o ser pressão ainda está antigo não tinha o termo novo e a gente envolve sim o paciente familiar e principalmente na UTI a gente comunica se ele é um paciente instável que nós não conseguimos de fato mobilizá-lo a gente comunica a família porque a gente tem que optar a equipe tem que optar mobiliza o paciente e corre risco de ele morrer ou não mobiliza e corre risco de desenvolver lesão por pressão então a segunda opção é a escolhida e a gente comunica isso à família porque quando surgir a lesão por pressão a família já está esperando não, nós fomos avisados e não deixar descobrir lá no quarto quando o paciente é transferido sai da UTI porque a família vai visitar na UTI e o paciente está quietinho todo coberto está bonitinho já está com a lesão ninguém fala e chega no quarto e a bomba estoura no quarto no paciente na unidade de internação então como que o paciente a família e a equipe conhecem as metas o quarto do paciente além de ter aquela placa com os posicionadores e de posicionamento a gente tem uma lousa onde essa lousa o enfermeiro responsável ele coloca o nome dele ele coloca o nome do técnico que vai ficar com ele naquele plantão quais são os objetivos da assistência então ele tem exames tem mudança de decúbito tem tudo o aprazamento da mudança de decúbito e todas as orientações que são preconizadas elas são realizadas bom e como que a equipe de enfermagem do nosso hospital ele tem acesso a essas informações então na realidade ele tem toda a documentação do nosso protocolo ele está descrito na intranet e o paciente ele acessa o paciente desculpa o funcionário acessa o enfermeiro e aí ele vê tem a parte do protocolo de dermatite associada à incontinência até para fazer uma comparação das fotos ah não isso é uma dermatite não isso é uma lesão por pressão não isso é uma lesão é uma lesão por fricção os produtos utilizados para prevenção em termos de colchões cremes e produtos de limpeza quais são os produtos uma vez já com a lesão por pressão instalada quais são os produtos indicados para cada estágio da lesão por pressão e aí a atualização do nosso protocolo que eles conseguem quais são importantes em termos de avaliação da pele educação do paciente proteção das extremidades as nossas auditorias elas ocorrem a cada 3 meses e ela é um corte linear ela é feita em 100% dos pacientes internados naquele dia então o nosso sistema de gerenciamento é o sigma então ele coloca o número do prontuário a data da auditoria o nome do auditor cada auditor tem o seu ipad e os pacientes eles previamente as famílias são comunicadas que a gente no dia vai ter uma auditoria os enfermeiros vão entrar no quarto e avaliar aquele paciente da cabeça aos pés a pele do paciente a notificação do evento então ela é feita através do sinapse são perguntas abertas e a tratativa do evento é feita no sinapse e é encaminhado ao setor que avalia depois os eventos adversos nós criamos eu em conjunto com o setor de inovação um aplicativo para utilização no celular ele já está em implantação primeiro começamos com aparelhos Android e agora vamos migrar para os Iphones para os IOS onde esse aplicativo ele vai contemplar a avaliação de todo tipo de lesão desde lesão por pressão lesão por fricção dermatite associada incontinência úlcera arterial venosa ferida neoplásica tudo neste momento apenas a área de lesão por pressão ela está habilitada então uma vez o funcionário pega a etiqueta do paciente o enfermeiro ele cadastra o paciente ele tira uma foto da lesão ele clica lá lesão por pressão e aí vai abrir toda a anamnese que concerne a uma lesão por pressão então ocorreu em membrana mucosa não é relacionada a dispositivo médico se é vai abrir uma outra pergunta com todos os dispositivos prováveis e não prováveis qual é o estágio é um é dois é três eu estou na dúvida da foto que eu estou avaliando se é dois ou três eu clico ao lado do estágio dois e ela me abre uma foto de estágio dois com toda a explicação do estágio para poder ajudar o enfermeiro a decidir então ele é educativo foi relacionada foi aconteceu no hospital aconteceu na unidade e aí depois que você já notificou ele dá um ok isto vai para os enfermeiros laudadores que são todos estomoterapeutas e uma vez laudado se está correta aquela classificação que o enfermeiro fez nós damos um ok e isto vai direto para a epidemia então a ideia é que isto também vire uma notificação o aplicativo demora dois minutos para ser preenchido e depois nós podemos dar início ao tratamento ele tem toda uma não aparece aqui eu não coloquei a tela ele tem toda uma tela de prescrição entre limpeza aplicar o que e abre todos os curativos disponíveis na instituição ocluir com fixar com e realizar a troca em intervalos de 12 horas até 7 dias e aí quando a gente pensa em divulgação de resultados eu convido vocês a conhecer os nossos os resultados e procurarem quando eu digo os nossos os de vocês procurarem e divulgarem esses resultados nós estamos procurando a acreditação do Magnet então o que é o programa de reconhecimento do Magnet ele é um programa destinado a reconhecer as organizações de saúde que oferecem o melhor cuidado de enfermagem isto significa que a enfermagem atinge um padrão ouro de excelência e o que são resultados empíricos são indicadores sensíveis a gestão cuidado e atuação de enfermagem então eles certificam os serviços de enfermagem e como eu disse está nas nossas mãos mudar a nossa realidade muito obrigada abertas a perguntas então obrigado Daniva e Maria Emília pela apresentação de vocês excelente realmente é um tema que não é simples ele é denso ele é complexo e acho que vocês aqui trouxeram muitos elementos para as nossas discussões vamos começar pela apresentação da Daniva Daniva você apresenta aqui alguns dados nacionais e internacionais que eu considero da maior relevância então vamos lá uma prevalência de lesão por pressão de 15 a 18% dos pacientes internados chegando a dados de incidência no Brasil de até 38% dos pacientes internados e que um quinto dos pacientes irão desenvolver a lesão 60 mil mortes associadas a complicações dessas lesões inclusive infecções com prologamento do tempo de internação e para pacientes que já tenham a lesão até 30 dias de tempo médio de internação certamente o aumento dos gastos e você mostrou né nos seus slides você mostrando o custo da prevenção e o custo do tratamento da lesão portanto quando fazemos a prevenção dessa lesão nós estamos reduzindo os custos do sistema de saúde também mas então eu vou voltar então aqui a isso que você apresentou e gostaria de problematizar aqui você também falou da 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 nomenclatura né a lesão por pressão evitável e a não evitável sendo a não evitável aquela que ocorre mesmo que todas as intervenções de prevenção tenham sido implementadas porém 95% dessas lesões são consideradas evitáveis então temos muito trabalho por frente e eu gostaria que você então discutisse um pouco mais né um quinto dos pacientes poderão desenvolver essas lesões essas lesões podem complicar né até termos 30 dias de internação isso é um aumento dos custos que deve ser evitado né então queria que você comentasse um pouco mais isso e também uma pergunta essas infecções associadas a lesão por pressão inclusive levando a sepsis a morte por a quando se agrava né o estado de saúde do indivíduo está relacionado com a sepsis é uma das principais causas mas a gente vê muitos outros problemas relacionados a isso principalmente o fato de prolongar o tempo de internação e isso também aumenta os custos e se a gente for pensar que a gente gasta muito mais tempo para tratar né do que para prevenir então o que realmente né vale a pena o que realmente nós precisamos nos conscientizar né se nós fizermos uma prevenção básica a gente consegue evitar maior parte dessas lesões por pressão né então mudança de posicionamento é uma das principais medidas é lógico que a gente vai avaliar aí a condição clínica do paciente os fatores de risco né a hidratação da pele e um cuidado básico que eu comentei que é elevar os calcâneos né porque eu quis mostrar o panorama das lesões por pressão no calcâneo a gente pode considerar as lesões por pressão em calcâneos evitáveis desde que eles estejam elevados e elevar os calcâneos é uma é um cuidado simples né então eu eu quis colocar esse panorama voltando as lesões em calcâneo né e você então destacou muito essa lesão por pressão como indicador da qualidade do cuidado de saúde prestado né e que a redução dessa incidência pode ser alcançada inclusive com o nosso protocolo que você mostrou um estudo brasileiro com uma redução expressiva da incidência dessa lesão com a implantação do protocolo mas considerando que essa lesão por calcâneo que é evitável desde que as medidas sejam adotadas você fez uma pergunta quais são as estratégias que realmente estão sendo implementadas muitos serviços de saúde acabam não implementando o conjunto de iniciativas recomendadas porque a robustez da literatura não é para uma medida isoladamente ou para cada medida isoladamente sim para esse conjunto né então não sei se há algum estranhamento na compreensão da importância de cada um deles então gostaria que você então destacasse um pouquinho mais essa pergunta que você fez né o que que nós realmente estamos implementando esse conjunto de medidas ou estamos excluindo alguma dessas medidas na hora que fazemos os ajustes para as características daquele tipo de estabelecimento então se a gente for pensar que o paciente que ele tem risco o paciente que tem risco de desenvolver lesão por lesão ele não tem um fator de risco ele tem diversos fatores de risco e se a gente for pensar que a gente precisa implementar medidas preventivas com base nos fatores de risco a gente não vai ter só uma medida para implementar se a gente implementar uma medida a gente provavelmente não vai ter sucesso né nessa prevenção então nós temos sim que agregar todas as medidas preventivas de acordo com a nossa avaliação né a nossa percepção em relação ao paciente e essa avaliação ela é feita através de escalas né escalas que a gente tem na literatura que são feitas na adaptação transcultural dessas escalas para que a gente possa utilizar no Brasil tem vários estudos em cima de escalas como a Emília comentou e elas ajudam a nortear para a gente identificar quais são os riscos nesse paciente os tipos de implementação que a gente tipos de intervenção que a gente deve implementar e elas não são isoladas meu paciente não vai ter um risco então eu acho que a gente tem que focar nossa prevenção pensando nisso e vocês também destacaram acho que foi acho que já foi a Maria Emília que falou que com que periodicidade eu devo fazer a minha avaliação de risco né eu faço a avaliação de risco e também a pele do paciente preferencialmente né logo após a internação mas 24 horas talvez seja um tempo muito longo para eu fazer a minha próxima avaliação porque você destacou né quatro horas em paciente colocado numa mesma posição isso pode levar a uma lesão e essa lesão não é reconhecida de imediato ela leva um tempo até que ela surja que eu possa reconhecê-la por isso você faz chamou atenção que essa repetição da avaliação deve se dar de acordo com as características daquele paciente daquele cuidado do grau de dependência né e é interessante né como a gente não deve olhar uma orientação uma recomendação de um protocolo nacional com uma coisa não eu faço uma vez não eu vou avaliar de acordo com o paciente eu devo olhar para o paciente e não para o protocolo o protocolo é um guia e você destacou bastante isso né você poderia comentar um pouco mais isso então na realidade reconhecer a mudança de duas em duas horas mas quando você olha para o paciente às vezes você pode detectar que aquele paciente a necessidade é que a mudança seja feita de hora em hora né então isso tem que ser levado em conta os fatores de risco são muitos esses que a gente citou seria para você excluir um deles né então por exemplo a hidratação é um fator extremamente importante para que a pele mantenha a elasticidade forte as agressões que ela a sua internação né a pele levemente ácida esse PHL deve ser mantido tá então a hidratação ela faz essa proteção e aí você também o uso de sabonetes por exemplo as sabonetes que tenham o modificado né de preferência líquidos né o sabonete com PH com sólido mais sólido acáutico que ele tem tá então já existe uma movimentação no mercado em relação líquidos e aonde existe a colocação da composição desse e que ele tem o PH leve aplicado né os sabonetes líquidos eles tem o PH neutro você utiliza o PH neutro do sabonete o PH da água que é um PH também hipertorio dando momentaneamente por horas o PH da água fica suscetível a infecções e por conta que ele perde a ação ele acaba tendo uma perda de água maior né durante esse período e se a gente pensar que a gente tem 100 trilhões de micro-organismos no nosso corpo onde dizem que a gente é hospedeiro né eu costumo brincar que a gente é um e a gente tá vivendo o que eu digo que é e ela é invisível que é a guerra para os micro-organismos mas a gente tem os pacientes na UTI aonde o médico chega já deu biose e fala olha eu não tenho e a gente tem que esperar que ele responda só deixa eu te falar alguma coisa não? foi isso? Voltando aos produtos utilizados no manejo né tanto da umidade né da pele da integridade da pele você falou um pouco do sabonete 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 em barro sabonete líquido né falar um pouquinho mais dos hidratantes né que características devem ter esses produtos hidratantes para que eles sejam mais efetivos né nessa nessa integridade na manutenção da integridade da pele é é são os profissionais eles adoram usar o óleo né o óleo é base de AGE o óleo é bom ele é bom até um ponto o óleo ele não hidrata a pele ele oclui os poros não hidrata a água então dá a sensação de hidrata no momento que você retirou o óleo ele vai voltar a estar ressecado então um bom hidrata tem as características ele tem que ser um umectante né onde ele vai atrair água para o extrato córneo então o que que faz isso glicerina ureia sorbitol ele tem que ter um emoliente impulsos que vão substituir que estão entre a seca suavizar a pele prevenir as falhas dessa função de barreira que a pele tem né porque a pele é o maior órgão do corpo e ela é que determina como que a gente se relaciona social e sexualmente então ela tem que ser muito bem tratada tá aí no caso eles vão hidratar o extrato para esta perda de água que ocorre os ossivos que não olha ele vai criar uma barreira oclusiva de essa passagem do líquido né de dentro para fora do extrato córneo e prevenir os efeitos indesejáveis né por exemplo do contato com a urina com as vão tendo um pH um pH mais alcalino e mudando alterando né piorando esse pH nessa genitária e causando erosões esse esse oclusivo pode ser o óxido de zinco pode ser o petrolato pode ser o dimeticono copolímero então ele tem que ter um bom hidratante tem que ter essas três funções né estimuliente e oclusivo temos aqui uma pergunta de um dos nossos assistentes gostaria de saber sobre o dispositivo retal para diarreias então ele é silicone ele tem um ele é como se fosse uma sonda fólica insufla né na região ele vai ser posicionado no reto né do paciente ele pode ser insuflado com o mínimo de 35 ml até 45 ml né então isso que vai determinar é que quando você às vezes pode ter uma perda e você vai a economia do reto do paciente ele pode ficar até 29 dias você pode ter sim eventualmente algumas perdas ao redor da sonda mas é muito melhor perdas pequenas do que o paciente que está cinco seis vezes e aí às vezes a enfermagem está cansada está atendendo outro paciente e aquele paciente que você acabou de trocar mas ele acabou de evacuar ele vai ficar ali mais 40 minutos de enorme de fezes né você consegue controlar a saída e aí você consegue a perda dessas fezes fora que ele a bolsinha que compõe a coleta ela tem um filtro antirrefluxo então naquele paciente ele garante mais segurança para o funcionário na manipulação daquelas fezes tá existem outros fatores nesse paciente que a gente também tem uma menor quantidade que é o transplante de fezes né onde eles pegam 100 gramas de duas pessoas que poderiam ser aleatórias lá no Einstein convencionou-se que são duas pessoas da família fezes é misturado soro esse produto são feitos o que tem nessa composição das fezes dessas pessoas é o característico tá é colocado numa centrífago e aí é separada né a massa que se forma do líquido e esse que é o sobrenadante é viendoscopio paciente para recompor a flor uma vez são são escolhas né dependendo da condição do paciente tá só uma observação essa sonda etal não limita a sonda do paciente tá então ele pode andar com a sonda ele pode sentar e ela não vai fazer pressão na alça intestinal tá ou a insufla quando você insufla o balão é a capacidade máxima para não fazer pressão na alça intestinal e esse paciente tem que ter essa avaliação esse toque retal feito pelo médico para liberação do uso dessa sonda nos pacientes acamados né a maior atenção é que é mais um dispositivo para se não for levado a devida atenção dado a devida atenção a ele também temos aqui uma pergunta sobre lesão por pressão por dispositivos médicos como deve ser feita a classificação dos estágios pensar que a gente pode ter lesão por pressão em qualquer lugar do corpo se a gente for pensar em dispositivo médico quer dizer se deixar uma tampinha de seringa debaixo do corpo do meu paciente e fizer uma pressão excessiva eu posso ter uma lesão por pressão associada ao dispositivo médico então dependendo da localização eu posso sim classificar está de um dois ou três só que se for em mucosa não a gente não classifica a lesão por pressão em mucosa a gente apenas se refere a ela como lesão por pressão em mucosa mas não coloca estágios temos aqui uma pergunta sobre o aplicativo que vocês desenvolveram o tema não é simples o tema é complexo há uma dificuldade de diagnóstico diferencial vocês falaram aqui de um tipo de dermatite associada à incontinência estamos falando de pacientes graves e esse aplicativo para auxiliar os profissionais tem duas coisas primeiro você falou um aplicativo para auxiliar na gestão da mudança de decúbito o alerta de que chegou o momento de mudança de decúbito e que é excelente porque você está cuidando de um paciente apenas são vários pacientes então você recebeu uma sinalização de que está na hora de fazer a mudança e um outro aplicativo que te auxilia no diagnóstico e também na escolha do tratamento e aí a pergunta é se esses aplicativos se eles utilizam no celular de uso pessoal e se está disponível apenas para os profissionais do Einstein ou também vocês estão disponibilizando para outras instituições o primeiro que a gente falou do BIP que o funcionário utiliza e o BIP dele é tocado ajustado e tocado a cada duas horas no caso da instituição não ter este BIP ela pode resolver com um sim colocado na unidade entendeu e esse despertador pode ser chato mas tocando de duas em duas horas é uma opção para uma instituição que não tem no caso do aplicativo assim disponibilizado ele é comercializável ainda não estamos comercializando mas ele será comercializado nós estamos acabando de implantar no hospital e vamos implantar nas nossas outras que são hospitais públicos e ele além de tudo ele é educativo e ele leva em conta a avaliação do inferno do mundo mas seis softwares que eles só são educativos eles não levam em conta a avaliação do profissional este leva em conta e aí ele não vai servir só para a lesão por pressão a todas as outras e ele vai nortear depois de um certo número não sei especificar quantas se são 20 ou é um milhão digamos ele tem uma inteligência artificial onde ele vai pré-classificar a lesão uma vez que o enfermeiro ele ajuda o enfermeiro na classificação só que o laudo final é feito por enfermeiros especialistas estomoterapeutas vocês tocaram num assunto bastante caro que é atenção primária primeiro paciente que já vem da residência com lesões por pressão estava falando pacientes usuários de cadeira de rodas em geral e também pacientes vindos de instituições de longa permanência então como é como vocês tratam esse tema a orientação para o paciente seus familiares para aquele que tem alguma enfim alguma dificuldade motora de movimentação e que por isso precisa de um cuidado a mais inclusive depois da alta quando estiver na sua residência que estão vindo de uma instituição de longa permanência ou serão uma instituição de longa permanência vocês falaram aqui de um programa de educação do paciente e dos seus familiares de material e como é que vocês tratam disso também nas outras instituições ambulatoriais são várias perguntas se eu esqueci alguma a senhora me repete os pacientes domiciliares quer dizer quando eles vêm eles já vêm com a lesão então são dois trabalhos são duas educações e prevenir as lesões por pressão e outras áreas do corpo então a gente indica a gente tenta usar porque quando o paciente interno ele internou com a complicação da lesão por pressão então a gente trata aquele momento uso de curativos antimicrobianos limpeza tudo para ele poder ir para casa com um curativo mais simples porque a minha preocupação é não adianta eu usar eu uso um curativo caro lá no Einstein otimizar o tempo de ajudar o corpo os curativos antimicrobianos eles não cicatrizam é aflito ele quer que cicatrize logo porque eu digo que tratar de ferida o problema não é tratar a ferida é tratar a ansiedade das pessoas tratar a ansiedade da família dos médicos não vai cicatrizar não ele vai cicatrizar no corpo daquele paciente se o paciente estiver bem nutrido hidratado ele vai responder se não eu vou ter que corrigir tudo isso para depois a ferida responder o que o curativo antimicrobiano faz ele diminui a biocarga no leito da ferida e ele cria um ambiente satisfatório para que o organismo possa responder e possa cicatrizar entrar no curso porque a ferida crônica é considerada crônica depois de três semanas e ela está emperada na fase inflamatória do processo de cicatrização então eu tenho ela está com aquele pH alcalino geralmente a pH das feridas ele varia em torno de 7,19 a 8,5 e aí eu tenho que utilizar produtos que acidifiquem o meio para ela poder voltar a entrar no curso do processo de cicatrização então isso é uma educação eu tenho que fazer com que ou a família eu tenho que identificar quem é que realiza aquele curativo é o filho é o marido às vezes é muito comum você ter um idoso cuidando de outro e aí eu tenho que apelar eu tenho que saber tem que ter algum outro responsável um filho uma filha e conscientizar para o problema porque às vezes a família não enxerga o problema e você tem que entender ah, mas meu pai não está tão idoso mas ele não tem mais condição de executar algumas tarefas ele precisa de ajuda então às vezes você tem que fazer quando muito necessário a gente vai até a casa do paciente a gente tem uma equipe tem o pessoal da reabilitação se for necessário da geriatria que avalia o contexto então olha precisa fazer uma reforma no banheiro precisa não pode mais ter tapete aqui porque o paciente pode cair precisa ter aquele no banheiro lá como é que é para o paciente se segurar o apoio a gente tem no hospital que foi desenvolvido um outro produto por nossas enfermeiras que é o abraço amigo porque a gente tem aqueles pacientes que são colocados no vaso sanitário e eles precisam de supervisão principalmente os idosos e as vezes o cuidador ele sai quando volta o paciente caiu no vaso então a gente tem um braço amigo abraço seguro desculpa mas ele é amigo então mudei o nome gente abraço seguro e e aí então você tem a educação do tratamento e aí da conscientização da sensibilização a mesma coisa que a gente faz com os nossos funcionários a gente tem que fazer com a família e de uma forma um pouquinho usando palavras mais de acordo com eles porque as vezes a terminologia não é conhecida e você vai educando é difícil é um trabalho de formiguinha não é fácil esqueci alguma coisa eu acho que os processos importantes na educação da família e do paciente é fazê-los entender e perceber o risco então quando a gente educa a gente tem que colocar ali o porquê que a gente está fazendo principalmente em relação a mudança de decúbito muitas vezes a família recusa nos períodos não quero que mude o paciente porque é um sofrimento não vai dormir então quanto essa família percebe o risco e como os profissionais estão orientando esses familiares em relação ao risco em relação à prevenção então quanto mais a gente envolver o paciente a família no cuidado dele mesmo imponderar esse cuidado tanto para a família quanto para o enfermeiro mas a gente consegue prevenir eventos e a lesão por pressão certamente a conscientização dos familiares do próprio paciente trará grande benefício temos aqui uma última pergunta voltando para a lesão por pressão no calcânio como utilizar superfícies de redistribuição de pressão como é que é a indicação e como em que local colocar na realidade nós utilizamos nós construímos também um dispositivo triangular e com um sulco onde então o dispositivo acompanha toda a perna do paciente sem que haja um prejuízo para a articulação do joelho ou uma pressão aumentada na área do tendão de Aquiles ou na parte posterior da perna mas aliviando a pressão no calcânio o calcânio fica livre então por um acaso ele tem uma certa altura mas eu não precisaria como a Daniva já falou se passar um papel entre o calcânio e a superfície que o paciente está apoiada está ótimo não precisa exatamente que ele fique com o calcânio o pé exatamente muito elevado se você não tem isso aquela própria botinha que a gente usa que ela é de colchão tipo de espuma tipo caixa de ovo a gente não utiliza aquela bota exatamente do jeito que é você calçando o calcânio por quê? o que as pessoas fazem? as instituições colocam a botinha no paciente o paciente continua apoiado então você só está mudando a face de contato do calcânio com a superfície tirando o contato do calcânio com a superfície do colchão para a face interna da botinha mas está deixando apoiado então não adianta você tem que de fato elevar então mesmo quando a gente utiliza os curativos de silicone a gente utiliza os curativos não é para prevenir a lesão ele vai prevenir digamos a lesão por flexão que as vezes tem aqueles pacientes que tem a síndrome das pernas inquietas e ficam arrastando o pé então vai proteger disso mas não propriamente você tem que tirar a pressão então existem outras botas já disponíveis no mercado onde a área do calcânio ela é furadinha né mas é diferente de você colocar um donut porque o donut ela vai ficar completamente apoiada a área de pressão ao redor aumenta e dificulta irrigação de sangue para aquela área então existem vários dispositivos já disponíveis para isso você também pode utilizar um simples travesseiro desde que você mantenha o calcânio elevado o que você tem que pensar quando você usa em dispositivo de hipervenção é pensar que quanto maior a superfície de apoio e a área que você está apoiando menor a pressão quer dizer se eu colocar um dispositivo numa área menor eu vou ter uma pressão maior é por isso que a gente enfatizou a lateralização a 30 graus quando a gente lateraliza a 30 graus a gente tem uma superfície maior apoiada e uma menor pressão no local o que eu tenho que pensar não colocar aqueles rolinhos na parte do tendão senão você pode comprometer a mobilização do paciente pode ter pé equino e a superfície de apoio vai ser menor então colocando um travesseiro sobre toda a extensão da panturrilha e mantendo o calcânio livre já é o suficiente para prevenir bom nós estamos já encerrando nosso webinar acho que a contribuição de vocês foi excelente agradeço muito a participação de vocês de todos os nossos assistentes então encerramos agora nosso webinar obrigada boa tarde então nessa série histórica de 5 anos qual é o nosso status hoje a gente evoluiu determinando uma escala para que a enfermagem preenchesse depois a gente viu que tinha que discriminar muito bem essa população que hoje a gente trabalha muito com dano porque hoje o que a gente não quer é que o paciente tenha dano na queda e que ele tenha um prejuízo permanente uma sequela um óbito enfim então é uma uma série histórica bem longa